Olá a todos, com esse vídeo uma questãozinha da EAR 2006. Assinale a alternativa em que não há erro quanto à pontuação. Ele quer acerta, portanto. E aí? Vamos lá, gente. A que não ocorre erro é a letra C. No céu azul, fiapos de nuvens. Aqui, você tem a vírgula, você tem a vírgula, marcando a elipse do verbo haver. Por exemplo, no céu azul, há fiapos de nuvens. Ok? Elipse quer dizer omissão. Tá? Omissão. Então, no céu azul, existem ou há fiapos de nuvens. Outra coisa. No céu azul, é um adjunto adverbial de lugar, que está antecipado. Como ele está antecipado, ele deveria sim vir isolado por vírgula. De qualquer maneira, a vírgula aqui está certa. Isolando o adverbial antecipado e também marcando a elipse do verbo haver. No céu azul, há fiapos de nuvens. Aqui, gente, um detalhe que eu preciso mostrar para vocês. É algo meio que polêmico, tá? Nem todas as bancas aceitam. Enfim, a norma padrão se omite desse caso. Alguns gramáticos aceitam, outros não. Enfim, na dúvida, coloque a verbo. Como assim? Há alguns gramáticos que dizem o seguinte. Quando o adjunto adverbial antecipado tiver no máximo três palavras no céu azul. Três palavras. A vírgula seria facultativa. A vírgula seria facultativa. O que é facultativa? Você coloca ou não a vírgula? Isso não é consenso. Na dúvida, coloque a vírgula. Nunca vai estar errado não colocar, né? Já que isso se trata de um adverbial antecipado, um adverbial antecipado. Uma opção adverbial antecipada. Só que, como ela tem apenas três palavras, a vírgula seria facultativa, tá? Alguns, alguns dizem se tratar de vírgula facultativa. Por exemplo, deixa eu ampliar o nosso conhecimento, que pode ser que uma questão pode. Por exemplo, hoje o dia está lindo. Hoje é um adverbio. Ele está antecipado, ele está no começo. Ele deveria vir separado por vírgula, tá? Hoje, vírgula, hoje está lindo. A vírgula facultativa. Porque o adverbio só possui uma palavra, tá? Agora, por exemplo, se fosse assim. Na última quarta-feira, o dia está valendo. Aí a vírgula seria obrigatória, já que são quatro palavras, né? Na última quarta-feira. Embora quarta-feira seja uma palavra só, mas aí você conta como se fosse quatro, tá? Aí é um adverbio longo. Uma locução adverbial longa, comprida demais. Aí, nesse caso, a vírgula seria obrigatória, tá? Então, na prática, sempre coloque a vírgula numa redação, tal. Antecipou o adverbio, coloca a vírgula. Tá? Show? Então, é um detalhe aí que, às vezes, pode ser cobrado. A vírgula facultativa, embora não seja um consenso entre os gramáticos, né? Esse que é o problema. Em não sendo um consenso, não deveria ser cobrado. Tchau. Tchau.